Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Ah, caralho, você é muito feio, irmão. É só um negão de tirar o chapéu Nossa, você é um negão de lado, meu Deus do céu E essa motoca aí, qual que vai ser da motoca? Que isso, é só eu que fiz o caminhonetão? Não é, o caminhonetão? Ué, não tinha saída aqui, ué Ah, então eu tava passeando, ué, que que é isso? Ah, não, aí não, aí não, mano, aí esse jogo tá na Disney, mano Ué, que que é isso? Ué, meu carro se transformou sem eu ter passado em lugar nenhum Que porra Virou um carro de sorvete, sei lá Que isso, velho Olha lá, olha lá, aconteceu a mesma coisa com o Gelli É de taco, porra, não é sorvete não, ué Mesma coisa? É carro do que? Ué, e olha lá Que isso, velho Vai, vai por aí, otário Ué, mano, que jogo roubado Neque, só ele começou reto de uma vacina Não, porra, não Ah, correto, sabe adiantar de ver, porra Tem que jogar Top, para caralho Ué, tem um bagul... Nossa, nem fodendo Vai, vai, negão Porra, que isso, velho Calma, calma, né Essa corrida aqui é full troll, velho Talma, calma, calma Que bagulho, irmão. Ô, cabelo. Cabelo, eu preciso de espaço. Vou passar de ré, então. Só pra acabar contigo. Ah, vai cair. Vai cair também, otário. Chupa. Alô. Não vai continuar. Pera aí. Que bagulho lixo. Que isso, mano. Muito fácil isso aqui, hein, galera. Ô, pera aí, fiado. Chupa. Chupa. Ah, o menino. Ah, tem que cair mesmo. Não, tem. Tem que cair, mas tem que cair reto. Ele cai ao contrário. E, vai dar merda esse bagulhinho. Meu amigo, que corrida troll. Microhidratrol. Microhidratrol. Ai, não, 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 não. Minha, quase que... Quase que eu caí fora, meu parceiro. Meu amigo. Ah! Bora, bora. Ô, não volta, né? Não volta, né? Tem check point? Não, ah, não, velho. Olha essa hélice, irmão. Ah, não. Porra. Ah, bom. Fizinho que ia voltar lá no começo, mas não ia ficar muito puto. Sai, sai. Todo mundo. Sai. Eu quero passar, meu irmão. Meu amigo de corrida de graça, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu mesmo. Obrigado aí. Só roubar. Ih, não. Aqui vai ser maneiro, hein. Falou, cabelão. Um abraço, irmão. Caralho, velho. Isso que eu teste, essa porra, velho. É, então. Que merda é essa, meu parceiro? Que merda. Aí, é irado. É irado. É iradasso. Agora é o cara de chorar, não é, senhor? Que? Você não tá entendendo o que vai acontecer. Nem fudendo, mano. Tá zoando. Que isso? Ah, nem fudendo. Que porra é essa, viado? Meu... Olha isso. Vai tomar no cu, essa corrida do caralho, mano. Cara, leque. Eu tomei uma porrada, saí voando, cai certinho no lugar. Não, eu acho que eu fiz cagada. Não era pra cair aqui, mas tudo bem. Era assim, velho. Eu tô atrás de ti. Ah, bati. Ih, mano. Pior que é mesmo. Putz, cabelo. Agora fudeu. Pera aí. O que é pra fazer? Cair no preto? Eu não chego. Meu amigo, e agora? Ah, não. Não fala que eu caí errado, não. Ah, não, velho. Ah, velho. Não, não, não. Dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar. É, se cair fora dá pra pegar. Não, eu caí dentro da água ali. Sai, burilo. Tô tentando subir aqui. Esse é um tanque, velho. Que merda. Dá pra quebrar aqui, ó. Que que o tanque do gelé rosinha? Não é pra quebrar aqui, não? Isso aqui eu acho que quebra. Quebra. Quebra? Ah, moleque. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quebra aí, então. Dá uma licencinha, por favor. Ô, desgraça. Ah, é verdade. Vai lá, Gely. Sai, pera aí. Ô, a buceta. Mas que merda. Ah, não, não, não. Dá de boa. Eu tava querendo que era pra subir. Pera aí, eu aí. Vamos bugar aqui, fácil. Ô, Gely, que viado. Não, mano, não posso fazer nada, meu filho. Vai pra esquerda, viado. Eu tô indo, meu filho. Mas calma, não dá pra virar assim, não. Isso é um tanque, não. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Isso aqui é uma suruba, velho. Aê, moleque. Eu tô arremessado lá. Que isso? Morri, velho. Ah, que porra é essa, mano? Cara, você tá entendendo como é que é aqui na frente, Vini? Eu tô aqui, cara. Atrás de você. Ô, dá um pãozinho aí. Dá um pãozinho, alguém, por favor. O que é que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Em cima de uma caça. Eu quero ir dentro da água. Ah, não. Ah, agora eu entendi, mano. Essa... Ô, 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 ô. Ô, Murilo, sai dentro de mim, viado. Sai de você, gente. Onde é que eu tô indo, hein? Que engraçado. Eu acho que veio aqui. Pera aí, mano. Ô, galera. Ô, pera aí, mano. Sai daqui, velho. Sai, velho. Sai, velho. Eu não sei onde eu tô. Valeu. Pera aí, mano. Ô, ô. Ô, Murilo, caralho. Vamos fazer o bagulho final. Eu tenho medo de passar. Vai, Murilo. Vai dar certo se eu não sei. Sai daqui. Ô, pera aí, Danilo. Vai, vai, Murilo. Vai, Murilo. Tô tentando, filho. Tá travado. Vai, restart essa porra. Então deixa eu passar, meu amor. Eu encaixei aqui na meia. Alguém tem que bater em mim aqui, mano. Ah, nem fudendo, mano. Vamos, Gelli. Nossa. Valeu, meu parceiro. Isso é demais. Vamos embora. Vamos, vamos. Ah, nem fudendo. Olha onde eu fudendo. Olha eu fudendo. Olha eu fudendo. Nada, Gelli. Valeu, meu parceiro. Isso é demais. Bora. Caminhão voando agora. E olha lá. Meu caminhão vou ganhar. E eu ganhei. Eu ganhei, velho. Nem fudendo. Eu fiz a mamadeira e fiquei inseguro. Que corrida foi essa? O Danilo fez a mamadeira e tá inseguro, mano. Eu tô voando aqui. Mano, que corrida louca, velho. Na moral. Ah, vai tomando com essa... Cara, essas corridas são iradas. Mano, esse cara é muito bom, velho. Esse cara é muito bom. Cara, olha aqui, olha só. O cara ia mandar muito na corrida, velho. Na moral. Eu comecei a corrida e já tinha dois minutos e meio já, velho. Ó o Murilo. Tá jogando bem, hein, Murilão. Boa. Boa, Murilão. Valeu. Ó, ó, ó. Olha, ele quase chegou ainda, mano. Sopica. Sopica. Ai, velho. Não, foi na corrida. Quase que eu ganhei ainda, velho. Nossa. Foi pouco, mano. Quase mesmo. Eu só ganhei porque o bagulho bateu em mim e eu pulei na sua frente, mano. Você caiu em cima de mim e ajeitei você ali. É, exatamente. É muito de sorte. Cara, demais. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Ó, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein. Então, por favor, sejam doidão no like. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.